Por onde eu posso emitir uma cópia do meu contrato de plano de saúde? Olha só, a gente já falou aqui algumas vezes sobre direitos de quem tem plano de saúde. Mas olha, muita gente não tem uma cópia do contrato do plano de saúde, não é mesmo? Bom, só que não ter essa cópia não quer dizer que você vai perder os seus direitos. Então, o que tem que ser feito é a solicitação de uma cópia desse contrato com a operadora do plano. O primeiro passo é pintar pelos canais de comunicação, como por exemplo o WhatsApp, telefone ou portal do beneficiário. Quando você solicitar a cópia, mande o seu nome completo, CPF e, se possível, o número da carteirinha do seu plano de saúde. Se o plano for empresarial, o número do CNPJ também será necessário, não esqueça. A dica é pedir pelo menos em dois canais diferentes, porque se a operadora, por algum motivo, não viu o seu pedido e não mandou a cópia, você tem outra opção solicitada também. Essas dicas são importantes, por quê? Se você tiver um problema com o seu plano de saúde, tipo uma negação de cobertura ou atendimento de uma cirurgia, exame, seja lá o procedimento que for, esse contrato é uma prova importante para que você consiga o procedimento descrito nas coberturas. Então, se você está passando por alguma dificuldade com a operadora do seu plano de saúde e você fez a contratação do seu plano com o time da Compare Plano de Saúde, é só entrar em contato conosco. Nós vamos solicitar urgentemente para você a cópia do seu contrato. Compare Plano de Saúde. Compare Contrate. Economize para sempre em planos de saúde.